E aí galera, beleza? Hoje vamos continuar aqui de onde nós paramos na nossa campanha Na segunda parte da campanha Amigos nos lugares certos Existia uma aura romântica atribuída aos pilotos Os desbravadores dos ares Mas a verdade era que a maioria destes homens corajosos Acabariam voltando ao solo em destroços retorcidos Cheios de fumaça A gente tinha parado nessa última parte da campanha Fortes et fidelis Então vamos continuar Vou jogar com controle na parte dos aviões Que pra mim é melhor Eu acho que Vamos reiniciar o capítulo Vamos ligar Wilson disse que eu era um filho da puta mentiroso Eu trouxe ele de volta porque acho que ele deve estar certo E eu odeio isso mais que consigo explicar Ele cruzou aquela terra de ninguém carregando esse homem? Esse cara é um herói Não, ele não é nada disso Ele é um mentiroso, trapaceiro e ladrão E vai responder pelos seus crimes Isso mesmo, Blackburn Ele é um mentiroso, não é nada disso Ele é um mentiroso, não é nada disso Está indo para a fazenda, é? Eu vou te defender, você sabe, não é? Lá na corte marcial. Pode ser de alguma ajuda. Duvido, mas... Obrigado. Wilson, comigo! Preciso de um atirador! Aqui, eu faço isso. Racken, não eu ajudo. Você não merece voar. Wilson! Se for para morrer, eu quero morrer lá em cima. Vamos lá. A gente consegue. Tem certeza que não quer ficar de fora dessa? Sem chance. Mano, esse avião deve ser muito leve. Você lembra como piloto ainda? Certo, tudo sob controle. Você está comigo? Claro que estou com você, porra. Não lembra? Caças a caminho. Vou cobrir a retaguarda. A aeronave inimiga a seis horas. Vire, vire! Tomando dano! Nossa, isso não vem já. Nossa! Peguei esse aqui. Vire a volta e mantenha ele em vista. Caça inimigo a seis horas. Desvie, desvie rápido. Cheguei. Só nos mergulhos. Gatinho lá. Nossa, eu sou abençado. Nossa, eu sou abençado. Caramba, uma luta alícea demais. Tem que parar enquanto isso. Andando na volta e tudo. Parece que é o ultimo. E eu não matei ele. Um só. Uma pelo rei. Aí. Mais problemas. Cuidado com bombardeiros. Tá vindo bombarde. Bombardei. Os bombardeiros são o alvo. Concentra neles. Vou dar um bombardeio então. Foram pegos. Caça chegando. Aê, não vem. Jesus Cristo. Bati. Duas vezes mesmo. Lá. O maldito para chegar pela bomba. Avançar rápido ou vir por baixo. Para evitar atraso. Disparam os inimigos. Dois vezes. Dois vezes está no local. Que banho. Coleco. Dois vezes. Dois vezes. Eu vou pegar na hora. Dois vezes. Dois vezes. Dois vezes. Dois vezes. Dois vezes. Dois vezes. Ele nos tem na mira! Ah, dá um tempo! Tô tenso, galera. Tem mais. Tô embaixo de mim aqui. Ó o cacete! Ó o ardeio! Ok. 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 É que adianta! Fugete! Vamos atingir! Olha! Vamos atingir o foguete! Vamos atingir! Para! Tem um! Aqui! Ele nos tem na mira! Vamos atingir lá! Vamos atingir! Vamos atingir! Deus! Mantenha a velocidade e use altitude! Esse já era! Bom trabalho! Faltando um! Lá! Aí! Opa! Temos problemas? Nossa! Não comei pra ter suas ideias! Você disse que queria ganhar uma medalha, não disse? Dirigível, velho. Aquele maldito dirigível chegará em Londres daqui a pouco. Menos um dos vários alvos. Segure-se! Presta atenção! Presta atenção! Estamos sofrendo dano! Mandei a velocidade e faça manobras rápidas. Para que as armas antiaéreas não nos peguem. Derrubar o dirigível. Parleza. Mas que eu vou abrir. NOSSA! Como que ela explodiu? Que droga! Quem é do seu destino dirigível, velho. Aquele maldito dirigível chegará em Londres daqui a pouco. Agora foi de propósito, acertei, eu bati, vou tentar fazer a manobra certa Aquele maldito dirigível chegará em Londres daqui a pouco Vemos um dos vários alvos, segure-se A gôndola está se soltando, cuidado A aeronave inimiga às 6 horas, vire, vire Ah, encostei no dirigível Puts Bem sensível, dá pra chegar mais perto não Era bom demais, né, eu morrer até aqui Aquele maldito dirigível chegará em Londres daqui a pouco Menos um dos vários alvos, segure-se A aeronave inimiga às 3 horas, vire, vire Vamos avançar, nossa, essa vai ter Como mais? Estou tomando dano! Não, não, não! Ele nos tem na mira Ele está bem atrás de nós E ninguém atrás de nós Estamos bem aí atrás Diga que sim Puta merda Foguete na parte da frente Foguete na mira 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 Certo Temos que chegar lá em cima Não olhe para baixo Ok Certo Só não olhe para baixo Temos que acabar com aquela antiaérea Isso é loucura Foguete na vista Ah, agora tem arma Agora tem arma Aqui também É engraçado né, porque os caras vão pelas outras balas com a recarregação. Nossa, velho! Atação! 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 Não há mais uma esconde. A outra? Não! Não! O que ele tem aqui? Ah, se derrubou. Ah, se derrubou. Opa, aí sim, hein? Destroço tudo! Arreca, arreca, arreca! Vamos, vamos! Nossa! Ilha sonora épica Derrumbei o bagulho Opa! Temos kits agora! Você e eu! Me conseguem o tempo! Eu vou tramitar isso! Mentira! É uma porcaria! É tudo dirigível! É uma porcaria! É uma porcaria! Nossa, velho! Que legal! Que legal! Então é uma porcaria! E essa é minha história O cara egoísta que arriscou a própria vida Para salvar outra E assim encontrou a própria salvação Porém as coisas ficam Confusas numa guerra e talvez você ouça Outras versões Um piloto rebelde que roubou Um avião e matou seu parceiro Depois mentiu Trapaceou e deixou um rastro de morte Por metade da frente ocidental Só para fugir da corte marcial Em meio a um ataque aéreo Mas não acredite em nada disso Tudo que eu contei é verdade Eu não contaria Se não fosse Contaria Vai saber Como vou saber Mentiroso tem um monte por aí E aí galera Finalizamos mais uma campanha Mais uma parte dessa campanha 4.2 No começo não estava gostando muito não Mas esse finalzinho foi muito tof Melhor na guerra total Essa aqui é uma desgraça Próximo vídeo Vamos começar nessa parte aqui No avantes Havoia Vai ser legal Então valeu galerinha Tchau 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 Tchau